Bom dia galera, tudo jóia? Então, vamos lá pra mais uma missão, né? Tô indo agora buscar meu amigo Tony Bass, a gente tá indo agora pra Palmas De lá a gente encontra o restante da galera e a gente desce pra Maceió, Alagoas, né? Vai ter show lá com o Davi Sasser, então fica ligado aí, acompanhe Que vai ser bem legal essa viagem, simbola! Vamos lá no Cinto aqui, destinamos Vamos lá galera, Janeiro 5 aqui em Palmas, vamos lá destinamos a Paceió Bora, mozão? Vai lá, no grau aqui, restante da galera tá ligado Galera, chegamos agora em Paceió, Alagoas Alagoas Então galera, já no hotel aqui, show de bola, vista ali pro mar Nossa, coisa linda demais aqui em Maceió Preparam ali né Juan, pra depois a gente já se arrumar Muitas atrações hoje, tem Fernandinho, Sarafaria, Sonho Novor, Gessé Guiá, o Davi Sassa, né? Então é isso aí, continue acompanhando aí que eu vou estar mostrando aí pra vocês aí Um pouco mais da nossa correria Aí o setup tem que usar hoje Fendezão, Fendezinha Agora, vamos lá Meio! Música 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 Música